Ah não, mano, essa touca tá cheia de cabelinho, galera Boa noite, estou gripado, peguem leve com o streamer de vocês Gripadinho estou, tá? Ó como é que eu tô Tá a pé reto Porra, mano, ficar gripado é muito ruim, véi Gripei, minha voz tá meio fanha, mano E eu ativei o negócio do LivePix hoje de novo Pra poder... Pra poder, como que chama? Colocar agora, né, a minha voz no LivePix Só que eu fui gravar minha voz com fanha Não sei se eu gostei não, véi Os cara que trapaceou no Fortnite foram banidos, que isso Sua voz tá alta, você tá fanha Napa dessa, sem receber oxigênio, a galera vai receber oxigênio Ah, ah, ah Uh, uh, uh É, mano Tá meio pá mesmo Tá foda, véi Gripe Parece que você fumou uns 200 cigarros só hoje Tá amarrado, Bial Falou grosso, hein? Tá ligado É nóis, cria Precisando de qualquer coisa aí, tá ligado Uma Hello Kitty dessa, peraí, véi Vai ficar zoando velho, agora tá pior que ele Sai uma música top agora, hein Caraca, essa voz aqui fica com voz de trapstar, né, velho? Caralho, moleque Ups, vou fazer uma música hoje, que essa voz aqui fica de cria Deixa eu lançar uma aqui Yo, 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 yo Como que eu vou saber um beat legal? Gripe é uma merda, mano Tudo não tem disposição pra nada A garganta dói e a voz vai embora Quem que inventou isso? Fala aí, véi Muito difícil, véi Deixa eu ver se tem uma mais fácil aqui, mano Papo de milhão no Master, mano Paga se quiser me ver Não me encaixa Não consigo, mano Sua voz tá baixa E se eu aumentar, sim Meu bem, deve ficar estourado depois, véi Se for estourado, fica uma merda pra galera da live depois Eu posso aumentar aqui e diminuir aqui, né Paga se quiser me ver Papo de milhão no Master, mano Mano, tem um pique Quer escrever junto? Quer escrever junto? Nós podemos escrever junto Já tá estourado? Podemos escrever junto Já tá estourado? Podemos escrever junto Pera então Pera então Pera então que tudo tem Pera então Pera então que tudo tem Pera então Pera então que tudo tem Abaixei tudo Abaixei tudo E aumentei aqui Abaixei tudo Abaixei tudo E aumentei aqui Top Abaixei tudo Agora foi, hein? É que sua voz tá rouca, mano Tá estourado? Oxi, que papo é esse, véi? Mano, então Eu ativei o LivePix Ativei o LivePix Só que Tem que ativar a mensagem nova E tem que ativar o QR Code do LivePix, né E eu vou resumir o autoplay de novo E vou tacar ali O QR Code pra escutar minha voz Se minha voz tiver ficado fanha Não compensa Vou ter que tirar Se não Né Mensagem nova QR Code LivePix Com a voz fanha Não é mesmo? É isso mesmo Agora tá baixo O que que tá baixo agora, meu irmão? 50k Isso aqui é Recebidos do negócio Olha o saldo Como é que tá? Foi por uma boa causa, rapaziada Podemos ajudar pessoas Mano Eu vou aumentar mais um pouco Mas se der uma estouradinha Cês me falam? Cês me falam? Ou não? Papo reto? Agora abaixa o som só do PC Então abaixei do PC Perfeito 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 Top Por que que cê tá gritando? Não tô gritando não Foi mal Foi mal Então paga se quiser me ver De milhão de uma semana Paga se quiser me ver Se vocês falassem Tipo assim Mano, tô escutando mais Tal gênero Qual que é o gênero que cês tão escutando? Rap? Trap? Funk? Ou nada a ver? Tá frio aí? Mano, eu tô Tá ligado, né? Você viu a nova atualização? Vou ver agora Valeu, Ani Souza Obrigado pelo resub, irmão Tamo junto Valeu, galera Que tá dando resub na live Mano, só isso Eu tenho que colocar O bagulho dos subs, né? Cadê? Sub diário? É isso? Chefe Acho que não é isso não, mano Sub diário Sub total Era pra ser o sub diário Na verdade, eu acho que tá no Se eu colocar a tela da gameplay Aparece ele Aquele aqui Ctrl C Fulcã Ctrl V Não Cadê? Sub diário É isso, é isso Ctrl C Fulcã Ctrl V Sub diário Show de bola, moleque Alguém tá escutando algum tipo de live pics? Não, né? E por que minha câmera tá aberta? Eu que abri, né? Lá ele A ele A ele Tá abrindo milhão numa semana Negativo, o que é isso? Galera, resumindo A semana vai ser uma semana de muitas lives Tô pensando seriamente em fazer alguma parada de subatom Subatom O problema é que, mano Eu tenho muito medo de ter que ficar, tipo Duas, três semanas Quatro semanas em live, tá ligado? Aí é ossada, velho Não dá, mano O que vai ter de maluco maldoso aqui Mandando pra eu ficar em live um ano seguido Vai ser putaria E aí como é que eu faço da minha vida? Pra eu falar assim Rapaziada, agora já não dá mais, mano Eu tenho que meter o pé E isso vai ter, né? Isso vai ter O streamer aqui Na humildade Falando, por favor Me dropa um sub Não vai ter Agora a galera falando assim Ah, agora você vai ficar fazendo live, vagabundo Então toma sub aí Até umas horas Olha lá Teve um sub Mas eu não escutei, não Captura sai de áudio Sei lá o que Tá, deixa eu dar play aqui Pra ver se alguém escuta Alguém escutou? Ninguém escutou o sub, né? Beleza Então nós vamos ter que fazer assim Configurações Mano Pera aí, véi Dashboard, configurações, widgets Voz Então é esse aqui que tinha que estar aqui, né? Mensagem escrita Posso colocar a musiquinha Enquanto eu posso Desfrutar aqui de uma boa configuração E agora quem não quer sou eu Que ela não escuta trap Lógico, lógico Oi, deu só força Obrigado, hein, véi Hype tem nível 15 Caralho, porque eu tô gripado, véi Que ódio, mano Valeu, Carlos Reis Obrigado pelo resub, mano Você vai ser mamãe? Ô, Lolopo... Lolopoiu Inscreveu-se por um grupo Muito obrigado, Lolopoiu Tamo junto Irmão, não vou ser mãe, não Mas eu vou medir também, não Já tô numa fase que... Apareceu uma parada ali Quem viu? Mas alguém escutou? Ninguém escutou, né? Testar Testar Testei Cliquei em testar aqui Mandei Acho que eu achei, mano O problema Teste de novo Show de bola Notificação de teste Show de bola, moleque Agora eu consigo ver Tudo... Caiox N7 mandou 5 reais Vezé Fluxo Coringadas Manda o salve, linda Um beijota na sua virilha E cade a marca de cuecas, irmão Não, marca de cuecas não tá até não Irmão, vou te falar a verdade, véi Essa cota de salve... Cara, como é que você tá, meu amigo? Eu tô vindo aqui Pra te falar Que eu queria muito Que você voltasse com a França E me colocasse Imagina Eu matando rola Eu com muita gente me assistindo Abraço, queridão, sabe? Cê é louco, mano Vezé Branden mandou 10 reais Tá liberado indicar uma música? Calma aí, véi Calma aí, mano Indicar música não Coringuinha mandou 5 reais Opa Coringa Sou seu fã Divulga um MTG Pica pra nós aí Peraí, vou MTG Pica no... Que você tenha uma ótima semana Love you Amém Mano Cadê a... A minha voz aqui Pra eu ver se tem algum... Caique lindão Essa... Essa mensagem foi marcada como imprópria Qual que foi a mensagem do Caique? Salve, Coringa Sou muito seu fã Sou roubado Divulga um salve pra mim É isso O que é isso, Caique? Caique, você tá ocupado fazendo amor? Vini Vini mandou 5 reais Boa, boa Coringadas Graças a Deus A gravou conseguir respirar Ué? Por que? Só porque eu tô gripado? Vai a merda, Vini Oxi Sua voz tá baixa, tá? Não, porque eu coloquei o negócio aqui Pra eu poder escutar o Live Pix Pô, mano É o Gago que fica imitando o queridão, né, velho? Pô, o Gago também não tem limite, né, mano? Esse cara é foda, velho Celo Louco Dourado mandou 5 reais Opa, eu sou o Coringa E gosto de dar uma mamadinha Já cancela o Live Pix Já cancela o Live Pix Eu tinha que ter pensado Que alguém poderia fazer esse tipo de coisa, né? O cara pode usar minha voz pra tantas coisas legais E o cara usou pro mal Mandou 500 reais, mandou 5 reais Aí depois ninguém sabe passar do vlog Que lançou o novo Garden of Bambam 7 Lançou o novo Garden of Bambam 7 Mano, esse jogo não é melhor resumir tudo em um, não, velho Lançou outro Caralho, o que o cara fez, mano? Caralho, meu irmão Ah, nossa, que muta parada também, velho Tô quase aprendendo a mexer nessa mesa de som, galera Eu prometo Mas agora, pelo menos, eu consigo escutar o outro PC Então não compensa trocar a configuração agora Um de milhão numa semana Beres mandou 50 reais Mandou 5 reais e um centavo Salve, load naftalina Queria saber se VC libera o carimbador de papel higiênico Mano, a minha voz falando comigo Que coisa bizarra, moleque Mas tá com uma voz muito desanimada, velho Coringadas, escuta uma música do som capixaba Tu vai gostar Pode par, pode par Mano, tá muito... Laudi, cortina, mandou 5 reais Fala, Laudi, coringa Dá uma força aí Zé, cai de moto Quebreia, cravicula Trabalho por conta e as conta Tá tudo atrasado Cruzir sem nem o que fazer Que isso, irmão Que isso E aí, Laudi Mano, salve pro meu irmão Emanuel A mãe acabou de olhar o celular dele e pegou um monte de coisa impróprias Tipo o que? Valeu, Fabio Augusto Obrigado pelos 10 subs, irmão Como é que você tá, meu querido? Tô bem Mais ou menos Queria lembrar daquela época, gente Que a gente jogava futebol A gente comia aquele sanduíche Você já falou pra galera que você empinava de moto aqui no horizonte Dava grau? Não Mas essa época era boa Aquela época jogava bola descalço na rua Você usava só blusa falsificada Lembra disso? Mano, vou te falar Esse conteúdo do Gago vai falir, cara O cara tá mandando um cincão Salve, por favor, seu mundo Salve, Gabriel Tamo junto Ô, Fabio Augusto Muito obrigado, meu irmão Salve, porém A beleza, cara? Quanta gente vai jogar o nosso RPG na metrópole, cara? Tô com saudade, queridão Laude, Laude, queridão Olha o PlayHard Olha aí, Gago Tá vendo? Rubi mandou 6 reais Olha aí, Gago Boa noite, Laude Curitiba Obrigada por ser incrível E por melhorar o meu dia com suas lives Obrigada Mano, não tô preparado pra ver eu mesmo falar comigo Caiocci mandou 5 reais Opa, Coringadas, bom? Bom Vai ter Minecraft de novo quando? Em breve, né? Saudades das resenhas Em breve O Gago tá se perdendo Tá se perdendo, mano Tá se perdendo, mano Nossa O cara tá se perdendo, velho Coringa tá falando Coringa Mas a inteligência artificial não tem emoção, né, velho? Do Coringa Ela não tá colocando... Bruzeiro maior de mina mandou 5 reais Lógico, lógico Fala, Laude, Coringolas aqui em Minas A cartela de ovo tá 25 reais Tá caro os ovos aí também? Mano, acho que... Não vou mentir pra você, não Não tenho nem ideia de como que tá, velho Esse tipo de pergunta você me pegou de surpresa Eu sei lá como tá o preço do ovo, caralho Valeu, Tuzinho Obrigado pelo resub, meu irmão Tamo junto Valeu, Gusto Obrigado pelo resub também, velho É nóis Valeu, Nickzinho Obrigado pelo resub Valeu, Douglas Obrigado pelo resub E valeu, Winters 5 reais Victor Atenção Substituição Na seleção Sai Robinho Entra Daniel Alves Pavilhão 22 Sala 13 Ô... Salve, Coringa Então Eu tenho passado por um momento difícil E suas lives têm me ajudado muito Assim como ajuda muita gente Eu tenho depressão severa E suas lives têm me ajudado muito Não tenho dado risada como antigamente Mas muito obrigado pelas lives Seu conteúdo é pica Ô, mano, é nóis, velho Conte conosco aí, meu irmão Mesmo que seja pra tirar um sorriso aí Estaremos juntos, né? Colé, meu amigo Aqui naipão, Zé Ai, é nóis, que tá em PH, meu visitado É nóis, sim Tá aqui Ô, irmão Gente, não é assim que eu falo Eu não sei quem que mandou isso Eu não sei quem que tá falando dessa forma Mas a forma que eu falo é essa Essa tá muito longe De ser igual a minha Muito longe Caralho, cara Tá bom Abaixa, querida Coringa Queridão Tô aqui no condomínio Caralho, mano Deixa eu te falar aqui, rapaziada Segunda-feira É minha primeira live da semana É minha primeira live da semana Comedor de Tainá Mandou 5 reais Vocês vão ficar disputando Quem que imita o queridão Fala lá de cocaína Joga um Homem-Aranha aí pra nós Mas só lembrando Que vou comer a Tainá Oxi Sai fora daí, meu filho Você não fez nem 12 anos de idade Guda, rapá Barcelos mandou 5 reais Pela Fala, Vitor Agora que tu tá meio resfriado A população tá até respirando melhor Manda salve Ô, Duda Não tô te entendendo, Duda Qual que é o objetivo? Shake mandou 5 reais Shake Fala, Shake Sua live me inspira todos os dias Lógico Obrigado, Nobru Davizinho mandou 5 reais Valeu, Cláudio Obrigado pelo recebo, irmão É aqui que cuspem na boca? Não Não, é aqui não, David Vitor Augusto mandou 5 reais Tá aí na costa Você aceita casar comigo? Fala, Mano Coringada Só de boa, Piazinho Lógico Aqui é o Tyler, aqui do Itolê do Paraná Sou muito seu fã É nóis É... A gente acompanhou desde cedo Desde... Do tempo da primeira mansão da Laude ali Primeira, segunda mansão da Laude, entendeu? Sou muito seu fã É nóis Abraço Mano Um abraço, meu irmão Tamo junto, viu? Mandei 5 conto E Fali mandou 5 reais Fala, Nareba Me ajuda a ligar a rebimbica da parafuseta na gingolínfula cybertrônica Moleque, eu não tenho nem... Eu não tenho nem dicção pra falar isso tudo Lembro da época da baguncinha, irmão Você me salvou durante a pandemia As resenhas na season on e na Elements Era muito bom Te amo, Piozinho Show de bola Entrou na live errada, né? 22 cimento de nariz Mandou 5 reais Avisa pro cara de Minas que tenho 2 ovos grátis pra ele Não, não, não Não tem como, não Ô, Tiago O Dorado mandou 5 reais Eu sou o Coringa e só pego as novinhas e loirinhas Foi mal Você é louco Não tem como resistir Manda salve Você é louco, meu amigo Deixa eu te falar aqui Essa semana Mandou 5 reais E aí Lá o Churupinga depois Escuta Canindé Demorou Fechou Mano, rapaziada Cuidado com essa voz Macaco prego Mandou 5 reais Coringas dá uma olhada no jogo Ghost Recon Breakpoint Ele e muito bom Eu já vi esse game, mano Esse game é muito forte, mano Salve, irmão Me dá oportunidade de fazer a linça de vocês Casal Nota Mil A linça? O que que é a linça, velho? Aliança? Mano, eu não uso a aliança ainda, tá ligado? Na verdade, eu não gosto, velho Piel mandou 5 reais Oi, Coringa Quando que vai ter a baguncinha? Gostaria de anunciar a baguncunha Gostaria de anunciar Klebin Relíquia de B Mandou 6 reais Vamos apostar uma corrida valendo nossas Porsche Que ND vier em BHZ Mano, não vou apostar valendo nada não, velho Vou perder Ai 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 Lendária mandou 5 reais Obrigada por inspirar e por ser a cura nos dias tristes de muitos seguimores Você é extraordinário Tropa dos Pertuados mandou 5 reais Co Ringa Amigão Graças a sua live eu virei usuário de droga Ô galera do limite Fala lá de cortinas Me manda um salve aí, pai Opa Mó vontade de assistir a tua live Mas e aí Boto não Se libera quando, filho Não, não tem, velho Tô inspirando, hein Já te fiz o pix Isso é louco Tô fora Fuja F-U-G-A Mano, rapaziada Vou te mandar o papo reto Essa voz minha já vai ter que ser retirada Salve, Coringa Vim do futuro pra te avisar que tem alguém atrás da sua cortina Então não vai até lá Tem alguém atrás da minha cortina Eduardo Fortes mandou 5 reais Salve, pai Bora pra escutar aí agora DJ Petroski Mega de SC muito foda Ô mano, se eu botar DJ Petroski aqui Ninguém vai conseguir falar nada no live fix Não, mas fala pra nós Nós estamos aqui com ela A bicha muda O que aconteceu no acidente? O que é isso? Fala lá de cocaína Sem condições, bicho Vamos marcar quanto? 4.8 mil e segue lá no Instagram Auba TPX e Sunderland 017 Tamo junto O cara mandou um diálogo Salve, Coringa Primeiramente, boa noite Boa Te convidando pra colar aqui em qualquer dia em Riviera Curtir uma praia Viu que você tá precisando pegar uma corzinha aí Segundamente Mano, dia 26 Tô indo pro Rio de Janeiro Encontrar uma pessoa muito importante pra mim, cara Sou de São Paulo E ela de Roraima O que você acha? Vai dar bom ou não vai? Ai, caralho Moleque Ela lá de Roraima Mandou 5 reais E aí, Laude Coringa Me ajude a bater mil inscritos no meu canal do IAT Lógico, lógico Gevaltini É nóis aí, véi O chat falou que não Vai dar bom, irmão Vai dar bom, irmão Salve, Coringa Boa live pra VC Te admiro muito VC E foda TMJ É nóis, nóis JR Deus abençoe, irmão Valeu Galera, vamos trocar uma boa ideia, mano Vamos trocar uma boa ideia primeiro RJ, mandou mil reais Mandou 5 reais Salve, Lorde na Fatalina Manda um salve pra Tropa da Meinha Tropa da Meinha É nóis, véi Meinha E aí, Laude Cocaína Manda um salve aí, irmão Tamo junto Salve Gostosão É nóis E para de respirar um pouquinho aí, pô Que eu tô ficando sem ar aqui É, se você colocar a língua pra dentro Você começa a ficar Me dá um conselho Mandou 5 reais Salve, Coringa Toma um zero ano do ensino médio E gostava de uma menina Mas descobri recentemente Que ela começou a namorar Toma algo que faço Salve Ah, foca nos estudos, pai Primeiro ano Vai fazer o quê? Primeiro ano é focar nos estudos, né? Tá com idade pra focar nos estudos Foca nos estudos Panela de melancia Mandou 20 reais Tá ligado? Já tô chave Só capa de qualidade Tô com os manos Tô com os crias Panela de melancia Tuliso mandou 5 reais Salve, Coringadas Tá com a folha? Tô não Não sei nem que folha Evelinda, Turquia Mandou 5 reais Amo grota Luqueta Me coloca na grota Golzinho 17 Mandou 5 reais Mano, e aí a música Cara, vamos Me liga lá no DC Vamos produzir teu MTG Lógico, lógico, lógico Lógico Vamos produzir Vamos produzir Caissara mandou 5 reais Salve, irmão Manda salve pro Topolândia Molecada da Zero 12 Topolândia Molecada da Zero 12 Aline Faria TMJ É nóis Sou seu fã Aline Faria Tamo junto Aí, ô Gago Na live da Luísa Cara, eu já falei O bagulho lá Eu te desmascarei Sem querer Fui tentar imitar o queridão Você tava me desmerecendo Você tá achando que você é quem, cara? Tô aí no seu chat E ensinei Você me ignora Aí agora o Coringa Tá aqui de plantão Tô tendo que mandar live pics pra ele Tô tendo que dar dinheiro pro Coringa Pra mim conseguir falar com você Ô, Coringa Esse é o queridão Malu mandou 5 reais Deixa eu ver se eu entendi Deixa eu ver se eu entendi Então Tá o Gago E outro cara disputando Quem que é o verdadeiro queridão Pena que eu não consigo Falar muito Que o meu mic é meio zoado Tá ligado? Mas tipo assim Basicamente só queria falar Mano, obrigado aí Feliz ano novo também, irmão Tamo junto, viu? Joyce 92 mandou 5 reais Completei 42 meses de sub É nóis Salve Lógico, lógico Opa, 42 de sub Joyce Um beijo pra tu Muito obrigado Cairo Os Max mandou 5 reais Salve, Laude Inalador Pode mandar um salve pra João Paulo E Marcela TMJ Te amo Opa, tamo junto João Paulo e Marcela É nóis 5 reais 5 reais Ai MC Coringa mandou 5 reais Tá ligado? Já tô chave Só capa de qualidade Tô com os mano Tô com os cria-panela de melancia E tô ois Mano, nada a ver com a minha voz Murilo Lima mandou 5 reais Salve, Laude Cortina Salve Pequei não fala pro Hendrick Fazer sua dancinha sexy Comemorando o gol Mano, então Vou falar não O que que acontece Da outra vez com o Hendrick Gente do céu Fala se não é o Coringadas Te atendi muitas vezes Lá no hospital Cidade de Alta, gente Muita dor de barriga Eu nunca vi Credo Já tirou a toalha Molhada da cama Já foi lavar vazia Beijo Opa, dona Hermínia Um beijo pra tu Tamo junto A Nônica mandou 5 reais Fala, mano Coringadas Manda esse LV Vou te chamar pra um churras 20 quilos de linguiça Dá pra 20 comer? Não dá Não dá Pior que não dá, mano Zoio Narizinho Mandou 5 reais O desafio de hoje E pro queridão Andar 100 metros Em 10 horas Hahaha Desafio hardcore LoL de Nareba Mandou 5 reais E aí pai Tem gameplay De terror hoje? Banido Pau banir Pau banir Amo a Tainá Mandou 5 reais Mano, não tem terror Saudades Tainá Aparece mais vezes Sem você Meu banho Anda sendo rápido Meu amigo Meu amigo Mano, o que que é isso aí, véi? O que que é isso aí, cara? Pablo Henrique Mandou 5 reais Fala, Coringa Me manda salve Eu te amo muito, mano É nóis Salve É nóis, Pablo Shadow BRX Mandou 5 reais Foi tu? Foi não Suave, Coringa Foi não Me motiva a continuar com minhas lives Tem dicas pra melhorar Olha no meu canal TMJ Dica Mete marcha, irmão Faz o que tá no momento Caio Timama Mandou 5 reais Vez, irmão Manda a cole Salve insano De quem quer gemer Tua live é boa demais Tu é brabo, Coringadas Valeu, Pedro Salve, Coringa Aqui é o mano Que mano? Rodolfo, peguei uma mina Que meu amigo gostava Fiz certo ou errado? Ué, mano Cê fez certo, véi Agora só termina de dar Facada nas costas do seu amigo Cadê mais de vez do serviço Se você fosse caminhoneiro E entregasse madeira Mas só tivesse dois destinos Tupi e enjoar Você levaria madeira Até entupir Ou até enjoar? Salve, meu mano Láutico caína Que funcionava lá em 2008 Queria trabalhar, hein Pô, livezinho de duas horas Pega, mete o pé, hein Cê é louco A gente tá de olho, hein Ó, pra tu ter noção O meu trampo Depende do teu trampo, parceiro É isso, mano É os cortes, mano Se você não faz live Nós não tem corte, porra Vamos querer, vagabundo Irmão, peraí Peraí Duas horas na sexta Mas na quinta E na quinta Salve, Wesley Feliz aniversário pra você, irmão Tamo junto Depois me apresenta a irmã Wesley Ô, Wesley Cê mandou um salve Valeu Você mesmo com inteligência artificial Não era mais fácil É só botar pra se reproduzir Em vez de pagar cincão, véi Cinco reais Boa noite, irmão Ultimamente venho sentindo umas sensações estranhas E comecei a passar mal do Neodimio Agri Estou com medo Cada aconteça algo Coisa aí, eu te amo Não, mano Vai acontecer nada não, choque Cê é louco, véi Anônimo mandou cinco reais Fica tranquilo, irmão Fala lá o de queratina Acabei de ganhar cinquenta no tigrinho Por isso que estou mandando esses cinco É isso aí, véi Joga mais esses cinquenta lá pra ver se volta O Vinizinho mandou cinco reais Meu amigo foi pego pela professora Porque tava pesquisando Mia Khalifa Caca, ele se fudeu, ri muito Sua professora já deve tá de saco cheio de sua sala O Vinizinho É verdade é essa? Ninguém mais deve aguentar, mano Cês devem ser um cão chupando mango o dia inteiro E apertando sapato Alô, alô, alô Fé, fé, coringa Então deixa pra próxima, irmão Deixa pra próxima E aí, Coringadas Manda um salve pro Marcelo Sou muito seu fã, mano Admiro muito seu trabalho É nóis, criança O cara deve tá sequestrado Fala, meu mano, Laude caído Manda um abraço pra minha futura namorada Nome dela é Eloísa Paixão, um abraço Eloísa Paixão Tamo junto, um abraço pra você O Alisson mandou O cara mandou cinco reais Opa, Laude Cortina Faz uma intro pro meu canal O nome é Teus Clips Te amo, mano Teus Clips Pra você que tá assistindo o vídeo aí agora Felipe Alves mandou Cinco reais Salve Minha namorada tá aí Fala que mandei um beijo pra Tainá E estou esperando ela na esquina Não tá aqui, pai Gefon mandou cinco reais Fala Ei Opa Laude Coringa, tô adorando a vibe da sua live Gostou da vibe? Seus conteúdos são demais Aham Manda salve para a PE É nóis, PE Tamo junto Manuela mandou cinco reais Oi, Coringa, só muito sua fã Te acompanho desde dois mil e dezenove Te amo ou manda salve Salve É nóis, Manuela Zé mandou oitocentas reais Mandou cinco reais E aí lá o de cocaína Toma cincão pra ajudar na parcela do PC Ô, valeu, véi Não, que parcela do PC, irmão O PC já tá pago, véi Eu te amo mandou cinco reais Fala, meu querido Eu te amo muito Obrigado por tudo Continue sendo assim VLW Gaules Mano, olha que merda A minha voz não consegue nem formular uma gíria Que é valeu Brincada O Ito Gabriel mandou cinco reais Fala aí, Curitiba, como tá? Tô bem Te acompanho a moto em pão Manda um salve pra o Ito e nóis É nóis, Vitor Valeu, meu irmão Henrique Augusto mandou cinco reais Ei, Coringa TD, bem, manda salve Gosto de VC e da Tina te amou muito É nóis, Henrique Valeu, paizão Igual o da vida real Ei, Coringa, salve Não vai fazer live hoje, não? Ô, irmão Comedor da Tainá mandou cinco reais Coringa 4 cama te meto a banana Que cara tu faz? Guta mandou cinco reais É a Ilau de Cachumba Manda um salve pra tropa das Fimose Tropa da Fimose É nóis aí, rapaziada Sucesso, pai Tropa da Fimose o nome dos caras Ai, mano, eu imagino tanto de menino chato Amigo do Canzinho Mandou cinco reais e um centavo Amigão Numa centopeia humana Quem ficaria na sua frente E quem ficaria atrás de tu? Irmão Atrás de mim não ficaria ninguém Tá ligado? Na minha frente também não ficaria não Henrique mandou cinco reais Fortalece 100 em pequena quantia Quero presentear minha irmã 100 em um dog Pixa e parceiro 546-412-1608-26 Pablito mandou cinco reais Salve, irmão Me dá oportunidade de fazer a linça de vocês Casal nota mil É... Nossa, mandou duas vezes, né? Ensambre Joias TMJ Aí é duro Comprei uma mansão nesse CPF Nossa, o cara vazou o CPF dele em live, mano Seu tag, velho O cara vazou o CPF dele Salve, salve, meu mano Coringada Fala, meu irmão! Essa touca está aparecendo negamente Isso é herência Só pra começar, tá? Esse nariz aí tucando seu Ô, e outra A Tainá não merece estar contigo, não Isso é muito feio, credo Pelo amor de Deus Ela merece estar contigo Ela merece estar contigo Que joga Fortnite o dia inteiro A gente vai ser... Ah, que isso sem condições, mano sem condições onde que tá vindo essa galera, velho? lógico, lógico, lógico e o que eu acho tudo, mano é que tá com um tanto de coisa ativada aqui já, velho tipo, de proteção, mas os caras burlam, né? segurança incentivo de sei lá o que, sei lá o que mano, acho que eu vou e aí, Coringadas foi só você aí ficar gripado, né? chega eu tô respirando melhor aqui, cara o que que os... Heavy Fera mandou 5 reais salve Coringadas, manda um abraço pra Guilda Revoada BR4 é nóis Guilda Revoada hoje é dia de shape manda aquele, rapaziada tamo junto, sucesso, velho sei lá, mandou 5 reais Coringadas joga Minecraft com mod de Pokémon e muito bom TMJ ô mano, eu vi o vídeo vou botar pra rodar isso aí, velho Japada da Fera mandou 5 reais salve, Lau de Cocaína manda um salve pra o Resenha Player aquela abraço Resenha Player é nóis, irmão tamo junto mano, eu montei um... o Luanzinho mandou 5 reais salve Coringadas tô de aniversário hoje vinte e tão manda um salve aí eita, vintão? é nóis Luanzinho feliz aniversário Antoniari mandou 5 reais fala Coringa sou o primeiro tenente do exército e todo mundo aqui é seu fã manda um salve pra tropa ô, salve tropa tamo junto, rapaziada um abraço pra vocês aí, mano sou o Coringa mandou 5 reais sou o Coringa e amo o Bequinho ele é tudo pra mim sou seu fã é nóis Bequinho tamo junto, irmão sou seu fã Lau de Coringa mandou 5 reais eu, Coringa, preciso assumir que tive que fugir de BH a PQ lancei um cocudinho narigudo lá sem querer isso é mentira calúnia isso é mentira Lau de Coringa mandou 5 reais primeiro que meu filho não vai ser narigudo vai e nobru o apelão isso nobru o apelão oxi vocês acham que meu filho vai ser narigudo? Foco mandou 5 reais fala Lau de Coringa tô curtindo demais a vibe da sua stream continua com esse alto astral ai mano os cara tá mandando a mensagem pronta do live pixel Isadora mandou 10 reais vibe da stream Coringa manda um salve pra meu namorado Gabriel Azevedo Gabriel Azevedo abraça aí irmão tamo junto velho humor limpo mandou 5 reais humor limpo qual é a parte mais dura de um vegetal? cadeira de rodas cadê cascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascasca 277 mandou 5 reais Coringa manda um salve pra Vila Norma larguei a escola e o trabalho pra assistir suas livros te amo e douro não mano Lau de Kevin você tá de sacanagem ô Kevin Kevin 02190 mandou 5 reais fala meu querido manda um salve ai pra mim salve é nóis ai vei Pedro Balico mandou 5 reais manda salve Lau de Coxinha qual time no Brasil você mais gosta tirando o galo? tirando o galo? o galo o meu galo tá... Lau de Queridão mandou 10 reais opa Lau de Coringadas poderia me chamar pra Lau de o queridão ô queridão bora ô salsicha salsicha 12 e 13 jojota ô ao que me ajuda eu não sei o que tá acontecendo ah eu vou sair correndo ai salsicha que cheiro é esse salsicha? João mandou 5 reais fala Lau de Nareba manda um salve pra mim e pra minha esposa Luísa nós assistimos suas lives sempre é nóis vei tamo junto ai ô João valeu manda um beijo pra Luísa é nóis obrigado por me assistirem valeu eu não consigo parar de imitar o ah tá vem mamar ou vem pois é eu sou eu quero parar de imitar vou nada e eu não consigo me ajuda ai cara fala meu fã ô Renan não para não irmão tá igualzinho tá igualzinho bonito que? LK mandou 5 reais Lau de Coringa consegue fazer o sinal do Goti se fez o sinal foi você que sabotou a moto do Kaiote salve Coringada de boa irmão passando aqui só pra desejar uma boa live e pra te pedir um conselho mano acabei de terminar um relacionamento relacionamento com uma pessoa que eu amo tá ligado? mas que a gente teve que seguir caminhos diferentes certo e eu tô com muita saudade mano me dá um conselho aí irmão Lucão vou te falar a verdade irmão não é fácil mas o conselho que eu tenho pra você é cara faça de sua segunda a sexta uma terapia de concentrar a sua mente em estar ocupada sempre sempre deixa ela ocupada seja com trabalho passa tempo deixa ela ocupada e só sofre irmão no sábado e no domingo porque no sábado e no domingo são os melhores dias pra sofrer porque a cidade tá cheia a galera tá animada a fazer coisas tipo assim ah se você vive uma vez aí você tem tempo pra sofrer junta a sua galera se você não tiver galera vai até uma galera entendeu agora sofrer dia de semana é foda porque parece que tá todo mundo seguindo a vida todo mundo fazendo alguma coisa e só você se fudendo então deixa pra sofrer somente no sábado e no domingo porque quando você sofre no sábado e no domingo você encontra outras pessoas loucas com uma proposta de tipo assim ah já que eu tô sofrendo foda-se vamos embora agora se você sofrer de segunda a sexta aí não compensa que você vai tá naquela vibe de tipo assim porra eu me fudi muito na vida sabe eu tô sofrendo e a pessoa vai tá tipo assim caralho tô cheio de problema esse maluco me enchendo o saco sufra somente no final de semana anota aí paul de coringa mandou cinco reais cansei de fazer live vou em procura de dar isso é louco mano oxi carol mesquita mandou cinco reais salve victor manda salve pra duda barcelos e pra carol mesquita que assistimos desde 2020 um beijo pra vocês um beijo pra vocês é nóis carrick mandou cinco reais fale fala coringadas você perdeu seu posto de mais gado da cidade pra na brisa não tá maluco eu fala coringadas meu parceiro irmão tu deve tá ouvindo isso aqui com a cara de cu do caralho tá ligado aquela cara que não vai dar nem atenção porque eu vou falar mas irmão papo é tu poderia fazer o double mostrando o bíceps por favor aquele bíceps caralho irmão o pior que eu vou te falar eu tô sem bíceps é o seguinte mano você pode tirar a porra da D por favor irmão você não tá passando necessidade você é porra de um milionário você tá irmão por que você tá com a D me explica por que você tá com a D meu amigo por que cara por que irmão eu tô com a D porque tá ligado né galera tá ligado pô salve coringadas o pai tá sem contrato rapaziada uma ligação tem dois gordão querendo entrar aí na sua casa tá ligado sabe quem é não não é meus ovos acabou já galera acho que é melhor a gente ficar por aqui hoje com LivePix agradeço todas as mensagens de incentivo Davi Silva mandou 5 reais eu Laude Coringa passo todos os meus não 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 passo não não passo não rapaziada é o seguinte vamos ficar por aqui com LivePix beleza obrigado por todas as mensagens de carinho e incentivo que vocês me mandaram nessa segunda-feira estou mais animado pra começar a live beleza estou mais animado essa semana tem um potencial absurdo de fazer lives infinitas nossa vou até trocar essa configuração aqui tá merda finalmente mano puta que pariu ficar falando pra pra uma uma voz eu mesmo ficar me escutando duas vezes é uma merda valeu Lidiane obrigado pelo Recebo valeu Luiz Silva obrigado pelo Recebo também 33 meses aqui nessa bagaça no foco valeu Campo Xota e aí Coringa Coringa cabeça de tá ligado 31 meses aqui manda salve seu randola valeu Campo Xota é nóis valeu Manoel obrigado pelo follow valeu Guxis obrigado pelo Recebo também você é louco me dá um salve rapaziada hoje em dia o que vocês fazem com um salve tipo assim normalmente quando vocês recebem um salve vocês fazem o que com esse salve ou nada a ver valeu Yuri obrigado pelo Recebo também nada fico vendo ele deixa o salvo aqui fico vendo o salvo depois valeu Dink obrigado pelo Recebo valeu Giovanni obrigado pelo Recebo valeu JS obrigado pelo Recebo valeu GS obrigado pelo Recebo valeu João Pedro obrigado pelo Recebo valeu Rafa NS obrigado pelo Recebo valeu Star da Pinga obrigado pelo follow galera vamos começar a live no reactzinho hoje ou nada a ver ou nada a ver cara cara todo salve que você manda eu vendo para os outros por isso peço em nomes diferentes não é possível pior que isso é Stokes né mano mas você vende salve então não é mais fácil você fabricar um salve na inteligência artificial da vida valeu Lucas obrigado pelo Recebo também meu irmão valeu no LP obrigado pelo Recebo valeu PR obrigado pelo Sub também valeu Kratos Gamer obrigado pelo Sub fala tu Coringa como tá meu bom tô bem João tipo assim meu final de semana passou bem rápido tá ligado rapaziada foi bem rápido mas foi um final de semana bom assisti Planeta dos Macacos pra poder ir no cinema e tá por dentro das paradas porque tem muito tempo que eu não tinha assistido mano assisti o filme com a Tainá sem condições Tainá chorou o filme inteiro mano se você não assistiu o último Planeta dos Macacos é A Guerra se eu não me engano mano o filme é muito bom tá ligado mas não entendi porque que chorou não meu irmão eu chorei também mano mas você chorou por que Império não mas o Império é o que tá no cinema não é não valeu Casei obrigado pelo Sub valeu Astro obrigado pelo Resub valeu Matheus do Souza obrigado pelo Salve ó obrigado pelo Resub valeu o tal do G4 obrigado pelo Resub também valeu Kaique obrigado pelo Sub de presente é por causa da falta dela né do que porque o Cesar morre mano mas tipo assim é foda eu acho que eu não chorei dessa vez então porque eu já tinha assistido antes mas eu na hora que ela começou a chorar eu fiquei meio confuso tipo assim mano o filme não era pra ser uma pegada mais tipo e não sei lá a história é muito tomou spoiler ai caralho caralho não eu tenho uma eu tenho uma defesa galera porra mano o filme foi lançado em 2017 se vocês não lançaram até hoje estão tomando spoiler vocês estão de sacanagem o que o Cesar morre é em 2017 ou vocês estão viajando e eu não assisti o novo ainda do cinema mano tô falando de 2017 juro pra vocês o filme foi lançado em 2017 planeta dos macacos 2017 2017 olha lá a guerra é isso mesmo tá certo a gente custou achar esse filme mano achei um filme que chama planeta dos macacos foi lançado em 1972 mano é muito bizarro como eram os filmes antes e como é os filmes hoje né véi ó como é que era mano e sua mãe que é isso cara que é isso cara minha mãe eu acho que ela é de 70 caralho eu não tenho nem ideia da da idade da minha mãe minha mãe quando começou a vir ali por meados de eu ter 8 anos de idade minha mãe parou nos 30 então até hoje eu não sei quantas minha mãe tem linda reflexão linda linda gosto é igual o cu cada um tem o seu você não vai ficar falando do cu alheio né então apenas respeite o cu alheio lindo 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 filme é bom filme é bom tá fanho tô gripado né tô tendo que passar essa parada aqui de tempo em tempo no nariz chama rinossoro solução de cloreto de sódio descongestionante nasal meu nariz tá congestionado galera meu narizinho tá congestionado valeu smith obrigado pelo resub meu irmão valeu mipro obrigado pelo resub também valeu artex obrigado pelo resub valeu gtr black obrigado pelo resub só tô renovando só tô renovando por causa dessa merda de ad valeu killmongerbr obrigado pelo resub galera vamos ser sinceros agora tipo assim vamos ser sinceros vocês estão tomando muito ad mesmo ou vocês ficam pela resenha tipo assim vamos tirar essa parte do narizinho você tá de sacanagem né mano então tá com maior trânsito né pra congestionar esse narizinho aí deve ser loucura em cada buraco do seu nariz é um frasco inteiro então galera sem condições de tanto vocês conversam fiado mano confia tá muito mesmo muito mesmo demais tô tomando muito ad muito ad beleza tão tranquilo pois agora tá declarado que 6 minutos de anúncio por hora programado você tá com 22 minutos de hora programado eu acabei de reduzir de 22 pra 21.5 pra melhorar pra todo mundo tá zoando vou melhorar mais vou colocar 12 minutos a hora 12 minutos e aí vocês me falam o que vocês acham reduzir um pouco reduzir 100% né 50% 100% ou 50% não sei amém aí vocês me falam como que vai ficar porque o que que eu acho eu acho que a twitch tá rodando ad 100% o tempo inteiro e cabe ao streamer saber se o anúncio é dele que rodou ou não porque a twitch vai rodar do mesmo jeito não sei né eu não tô tomando ad não chefe pode crer cara mas isso não é um patrão isso aí é um prefeito lógico quando você soa o nariz é igual uma trombeta é quando você bota a língua pra fora também você fica falando merda o dia inteiro diminui mais um pouco pelo amor de deus não teste isso aí pra ver o que você acha aí você me fala ainda bem que eu uso o app então beleza eu caí que obrigado pelos 5 subs de presente meu irmão tamo junto é nóis é só usar o limpador de fluxo que você não vê ad que que é isso galera que que é isso galera pessoal porra moleque tá de sacanagem vamos ver o tiktok aqui mano se não tiver 8 pila pra virar sub tem que assinar uma carteira ao invés de ver live olha o salles aí vai deixar galera briga com ele aí galera do chat o salles se perdeu total o que o cara comentou loucura loucura valeu brena obrigado pelo resub tamo junto valeu fé f7 obrigado pelo resub eu cai muito obrigado viu mano pelos 5 subs de presente Deus abençoe mais um mês de sub é uma honra te acompanhar e tomar você como exemplo de pessoa muito obrigado por tudo tiringa é nóis rk valeu arunque tem alguma música pedrada aí pra nós bitch não aqui também não não é essa pegada que eu tô querendo tá ligado é uma pegada mais tipo isso tipo isso deixa eu ver é o nariz é o nariz com gripe não falo eu teco parado legal vei o que normalmente tem que ter numa música de rap trap tipo assim só pra eu já montar uma letra aqui rápida pra gente fazer uma musiquinha pra vocês ficarem de cara mulher beleza maconha beleza mas e se eu fizer uma música e a galera achar que eu fumo maconha e né ando com mulheres droga hum caralho tô com a minha droga não não vai pegar legal hum bitch type isso que é legal isso que é legal eu não tô gostando desses beats aqui não vei tô achando meio difícil pra desenrolar roda d roda d roda d galera isso aqui tá vendo como é que vocês não sabem sobre construção de música o que eu tava fazendo ali é o que uma construção de música eu saber o que que eu ia cantar e depois que eu construí tudo eu descobri que não compensava tô metendo o pé desse desse beat aqui tá vendo